Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal aqui pra vocês. Hoje na realidade é mais uma explicação da campanha do Black Friday que eu estou fazendo desde o início do mês, que vai até o final de novembro, e é pra vocês terem uma noção de como vai funcionar essa campanha, pra vocês não ficarem com dúvidas. Então é o seguinte gente, os descontos que eu estou aplicando é de até 30% em cima dos produtos anunciados. Esses descontos já estão aplicados, então não vou poder reduzir mais do que já estão. Mas eu posso colocar presentes em cima disso. Então na compra da sua bike hoje, por exemplo, você pode comprar uma bike, uma TSW, uma Merida, uma Vicine, uma Cold, e você pode ganhar presentes desde bolsa de hidratação, pode ganhar capacete, pode ganhar capacete mais sapatilha, pode ganhar um rolo de treino, ou pode ganhar até uma bicicleta. Olha só. Isso é uma campanha exclusivamente minha, não tem ninguém mais fazendo. E é uma campanha de incentivo pra vocês poderem fazer um investimento aqui comigo. Lembrando que todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade de estoque, então eu tenho que falar com a distribuidora, confirmar se tem tanto o produto de presente como o produto selecionado. Recebem até uma semana útil e assim façam o envio pra sua cidade. Ou caso você for de São Paulo, capital, envio, entrega em mãos, com a bike montada e regulada. Lembrando que todos os produtos que eu trabalho na loja são encomendados, então portanto eu não faço estoque de produto por questão de estrutura. Mas a garantia de entrega é garantida, sendo que eu tenho 100% de satisfação dos meus clientes. Não possuo reclamações em lugar nenhum, porque eu não suporto coisa errada. Vocês sabem, quem compra comigo sabe disso, sabe que eu me preocupo muito com o cliente, não é com a venda em si. E todo suporte pós-venda você sabe que você vai ter aqui comigo. Então se você gostou de algum produto que você quiser ver, lá no Facebook tem à disposição pra vocês as fotos já com os anúncios e os preços. Tem também no Instagram, se tá com dúvida, manda no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então não hesitem em perguntar e qualquer coisa me chama aqui. Max Bike SP, a sua bike shop da internet.